Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Estou muito gostoso e gostoso. Muito bom. Então, vamos lá. É isso aí. É isso aí. É isso aí. É isso aí. Então, eu vou fazer isso aí. Oden do ibto como o dente, a soup é ruim a ser uma delas. É isso aí. É isso aí. É isso aí. É isso aí. E o que eu faço é muito bom. Acabou. Obrigado. Obrigado. Muito gostoso. Muito gostoso. Obrigado. 5段階の4なんですけど ちょっと刺激のある辛さでこれもまた良かったと思います そうですねこのカレーは是非ランキング入りを検討したいと思います この後のランキング発表をご覧ください それではまた妙にお会いしましょう さよなら 現在のランキングをどうぞ ご視聴ありがとうございました ゆうゆうクラブTVチャンネル登録お願いします またお会いしましょう 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 またお会いしましょう